A letra é de Luiz Homero, Miguel Mardones e Paulo Matricó. A melodia é de Paulo Matricó. O arranjo vocal é de Sevi. Moenda é puro lirismo. Basta citar uma das estrofes para sentir a qualidade poética. Mocinhas que eram lavadeiras, passavam vaceiras, risos e gracejos. Dançavam qual borboletas, cruzando rosetas, excitando desejos. Para defender Moenda, convidamos Sevi, Paulo Matricó e a participação de Amanda e Marielle. Vamos aplaudir a família artista. 5, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. E aí 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 E aí